Mequê, mequê, família daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, pânico em Luanda, policiais do SIC e os comandos da BCA entram em rixa por causa de sacos de arroz, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chegou a dar você, a TV que não bajulou você, maniga, e coisa pra dizer, tilingo sonha, tia manjang, a carne nem vacuou, é isso mesmo, se inscreva no canal já, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, se você não curtir, deixa deslike, também é tudo engajamento, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito essencial, então sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, policiais do SIC, pânico em Luanda, policiais do SIC e os comandos da BCA entram em vias de fato, rixa, tangos e tudo, família, atenção, tangos e tudo, graças a Deus, não houve mortes, mas, tudo poderia acontecer naquele instante, ah, mas eu tô privado, como assim, explica bem isso, pronto, como vocês sabem, a BCA, são os militares, é a parte do exército que cuida da logística de todo o exército do país, né, e é isso mesmo, BCA, e face a isso, minha mãe até também já foi vendedora, já se beneficiou alguns desses mambo aí da BCA, entre outros, né, e a do Lubito no caso, né, e tem aquelas senhoras que sempre vendem lá, vendem em frente lá da BCA, entre outros, fazem negócio lá, só que, os SIC, não sei quem lhes mandou, tá a entender, porque eles até não vieram com carro identificado, vieram com carro particular, tá a entender, com coletes da polícia, com armas pesadas, entre outros, vieram para tentar prender, essas senhoras, essas mamazongueras, mamazongueras, isso não é competência do SIC, atenção, tem fiscalização para isso, não é competência do SIC, mas mesmo assim, os SIC foram lá para tentar prender, essas mamazongueras que estavam a vender, aí em frente, ou atrás, né, da BCA, provavelmente em Luanda, Ah, mas Jota privado, por que que então saiu tiros, entre outros? Porque é regra, ou acho que é lei, se não me engano, que nenhum militar ou policial deve fazer uma operação a menos ou a mais de 500 metros, uma coisa assim, de uma unidade, quer seja policial e quer seja do exército, tá a entender? E o SIC, como uma instituição oficial da polícia, de investigação, foram lá, basicamente na porta da BCA, eles foram fazer essa diligência, coisa que não é trabalho deles, porque se, ah, Jota privado, por que que não é trabalho deles? Porque tem a fiscalização para fazer esse trabalho, tá a entender família? É basicamente isso, não vou falar muito, vou deixar aqui o vídeo e depois vou deixar aqui um áudio que tenta explicar mais ou menos o que que aconteceu, ok família? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai reguar A chave da árvore A chave A chave Agora eu vim pro que deu Mesmo antes de falar Senhora Faz a luta Vou fazer um serviço Senhora Nada a falar Calma 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 Colega Não estamos em serviço Colega Não estamos em serviço Colega Senhor Aguarde 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 Estamos em serviço Senhor Colega 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 Olha só Olha só Mon colega Mon colega Colega Isso não é certo Isso não é certo! Isso não é certo! Isso não é certo! Isso não é certo o que está a fazer! Como militar, isso não é certo! Olha o que está a fazer! Olha o que está a fazer! Baixe a arma, colega! Baixe a arma, colega! Baixe a arma Isso não é certo Isso não é certo Isso não é certo Colega, isso não é certo Colega, isso não é certo Ninguém puxou arma Ninguém puxou arma Tá calmo, mano, e aí? Não, também, tá bombado? Já, tá bombado Me fale, aquele pânico então Qual é o momento daquelas polícia? Olha, eu também não creio Nós estamos aqui até a comentar Não sabemos, já se bomba lá Até o momento ainda não nos falaram nada Mas só Tá se ver aí, quer dizer, praticamente O que? O que tem que falar? O que? O que aqueles balanços Ele é que tá a fazer Ele é que aparece mais no vídeo Aí Mas não sabe mais nada Mas só tá vendo o gajo do SIC aí Tem um gajo concreto do SIC Sim, pelo que eu vi O gajo do SIC que tá Aquilo é na unidade mesmo É por trás, é por trás da unidade O DC Em direção mesmo à unidade Sim, acredito que eles também Não souberam se posicionar Pra chegar até aí na unidade Não, se estamos a comentar Eles não têm razão nenhuma de chegar até aí Pra poder ver Porque mesmo nós quando estamos a fazer patrulhamento E nós não podemos atuar a menos de 500 metros Da unidade da polícia Da unidade Qualquer unidade Qualquer unidade E também uma outra situação Que deve se meter em conta Quando isso tiver que acontecer A menos que o próprio comandante da unidade Ou qualquer chefe, né? Máximo Dê uma orientação Quer dizer, uma missão dirigida Conforme fica a ver Às vezes aí em frente Aí no marinheiro Na base naval Quando é para aquela hora normal Então o comandante orienta Que a padrulha tem que passar E que é para poder Meter os camaradas dentro Ou atuar Aí sim, orientação Mas eu penso que não foi isso Do lado deles Sabe que estão em atuar Lá de uma unidade Estão em atuar Se depois estão em atuar Que é essa comida De comércio inteiro Estão em deixar Situações que estão perdidas Nos armazéns A comida está caro Está em atuar O comerciante está Faz o quê? É atuar um saco de arroz Que um cidadão está a vender Isso aí é complicado Vai criar Arranjar barulho Faz força É o que eu disse Eu vi isso no vídeo E eu ainda disse Muitas das vendas Por isso não sabe Que é o celular E está procurando Um problema E está procurando Um problema E depois não conseguiu Selecionar É um problema Que está tentando Verificar com as forças Muitos polícias São assim Quando sabem Que é militar Eles querem se proceder De forma errada Mas eu acredito Que aquilo não é Uma situação Orientada superiormente Aquilo é uma situação Que é uma situação Que é uma situação Que queriam fazer Você vê o Wiki Que estava a filmar A falar com o Kled Ele estava Estava fazendo ameaça Vai escorrer Vai ver Vai escorrer Então você Que está na hora De jurisdição Você está a falar Que vai escorrer Não É complicado É querer Meter-se Em cima Em situação Que Nada Lhe dá vantagem Cada vez Porque não tem como Você foi Enfrentar uma unidade Praticamente Aquela é uma unidade Onde eles foram Enfrentar Exato Não é questão Quantas pessoas Estão aqui Que fazem negócio Compram produtos Vendem Ou revendem É Eles iam começar A pegar primeiro Nos armazéns Onde estão Especulando os trechos É Agora Dinique Já tuas saco de arroz Nada Dinique já tuas Quero Bens alimentícios Eles sabem Que aquilo Vem mesmo Dali atrás Eles queriam levar Para o cubico deles Sim Eles queriam faturar Agora são nossos comandantes Não quererem fatigar a tropa É por aí Acredito que devem estar Devem estar avesso Com uma cautela Porque isso É preciso se investigar bem Até que ponto Que essa situação aconteceu Porque também Acredito eu Se Tiverem que pegar Nossos camaradas Né Né Embora houve disparos Mas aí houve Os homens vieram também Com armas de fogo E estavam andando No RAV4 Porque estavam aí Todas Acredito eu É mesmo É mesmo O piso dele Porque ele É o piso dele O RAV4 Ele tem que atuar No carro policial Aquela Não Mas também Mas também O que é O que é Dinique Não atua Não atua Em meios alimentícios Não Isso não é assunto Deles Não é Isso é para a área Do comércio Sim A área do comércio Você A pessoa que comprou Algo Sabe quantas pessoas Compram algo Você se falar Tem bandido Estão fora Lá Com camaradas Já tem Acidente Já tem Camaradas no terreno Que gostam Aí é outra coisa Agora É a alimentação Está indo Pegar na senhora Que está Vendendo Que comprou Também Não Não tem cabimento Isso Não tem lógica Não 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 Vamos só esperar Qual é a situação Que os chefes Vão falar Isso Não 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 É 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 Me prometeu Uma calça Azul E Tu vai ligar Que não está Atendendo Calça Azul É Daquela Farda Azul Aquela Matão Ah 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 é competência do SIC ir lá. Tem fiscalização para isso? Está entendendo? Tem fiscalização para isso. E outra, o SIC cometeu uma infração. Se vocês notarem, eles não vieram com carro identificado, tipo do SIC. Vieram com carro particular, com um RAV4. Está a entender? E isso já mostra, mais uma vez, que eles queriam mixar. Por causa de mixa, mano. É mixa. É mixa. E o N, é basicamente isso, família. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notícias notificações para o vídeo e comenta para que está a minha notícia. Se você não sabia, estou bem perto de nós e estou em notícia. A nossa campanha para aprender a família neto, a família de lo que continua, com os dois conteúdos para parceria, divulgação e denúncia. Estão na descrição dos nossos vídeos. Têm as vossas opiniões, que é muito importante. Até o vídeo, eu estou no outro próximo vídeo. É a minha TV. Até ver que chega até você. Até ver que não vai jogar.